Vamos a isso? Paulo Miranda, Vasco Danilo. Os teus valores, hoje à praça da alegria. Nas velhas, hoje a cantar, a todos quero saudar e desejar um bom dia. Nas velhas, aqui a cantar, a todos quero saudar e desejar um bom dia. Nas Açores velhas, costuma namorar e aqui hoje presente. Para me consolar, é grego uma velha de continente. As velhas das nossas ilhas, são umas maravilhas que toda a gente quer ter. As velhas das nossas ilhas, são umas maravilhas que toda a gente quer ter. Tem em beleza aos molhos, regalo para os olhos, toda a gente quer ver. Tem em beleza aos molhos, regalo para os olhos, que toda a gente quer ver. Eu não fiz joas leis e a vi esta semana, que ali o élder reis quer uma velha açoriana. Dizem que o Augusto Canário, em tempos andava ao contrário, ia para as disquetuecas. Dizem que o Augusto Canário, em tempos andava ao contrário, ia para as disquetuecas. O Augusto Canário, em tempos andava ao contrário, ia para as disquetuecas. O Augusto Canário, em tempos andava ao contrário, ia para as disquetuecas. O Augusto Canário, em tempos andava ao contrário, ia para as disquetuecas. O Augusto Canário, em tempos andava ao contrário, ia para as disquetuecas. O Augusto Canário, em tempos andava ao contrário, ia para as disquetes. O Augusto Canário, em tempos andava ao contrário, ia para as disquetes. O Augusto Canário, em tempos andava ao contrário, ia para as disquetes. O Augusto Canário, em tempos andava ao contrário, ia para as disquetes. O Augusto Canário, em tempos andava ao contrário, ia para as disquetes. O Augusto Canário, em tempos andava ao contrário, ia para as disquetes. Entre o Hélder e o Augusto Eu imagino o drama Vivido naquela cama Entre o Hélder e o Augusto Mas tu estás zangado E eu não deixo para depois Tu querias era ter estado No meio deles os dois Olha que eu não fiquei zangado E o caso vai ser explicado Como uma velhinha expliquei Olha que eu não estava zangado E o caso vai ser explicado Como uma velhinha expliquei É que eu vestido ou nu Paulo não sou como tu Não tenho jeito e nos preguei É que eu vestido ou nu Paulo não sou como tu Nem tenho jeito e nos preguei Eu estava ocupado e a razão aqui está Eu estava no quarto ao lado Com a Cristiana Sá As velhinhas vão terminar Estas foram para mostrar Apenas a tradição As velhinhas vão terminar Estas foram para mostrar Apenas a tradição Eu termino com franqueza E com carinho profundo E a velhinha portuguesa É a mais linda do mundo Que maravilha! Paulo Miranda e Vasco, Daniel Olha, Augusto, eu sei que a dupla é tua Mas eu acho que o Augusto Canário tem alguma coisa para dizer Porque foi envolvido nesta música Fomos todos, menos tu Eu sou fofo, obrigada Eu não lhes vou responder à letra Porque não temos tempo Porque eu adoro cantar e canto também Obrigado, porque isto é um gracês Olha, eu vejo as boas gargalhadas Para que muita gente entenda Aqui as velhas não têm qualquer sentido pejorativo Para as senhoras de maioridade É uma designação Uma forma de cantar de improviso São décimas E estes meninos São os meninos São dos seguidores de grandes intérpretes Que já falámos Naquele livro que o Sr. Borba mandou Mas que representam E que estão numa linha muito agradável Porque as velhas normalmente são pensadas Muitas velhas muitas vezes são escritas Mas estas improvisadas São uma das formas mais difíceis De cantar de improviso no nosso país E portanto isto é Para mim é uma maravilha Tenho pena em realmente não poder responder Sobre a apresentação Que esta gente faz questão de se apresentar sempre Como deve ser Há um pormenor de classe Que eu não sei se vocês repararam Aquela viola da terra Que está a tocar o Emanuel O Emanuel pode levantar assim Um bocadinho A cabeça da viola Tem ali um espelho ao meio Aquele espelho Portanto as violas Dos ações têm Da terceira A viola de dois corações Que tem uma certa simbologia No seu tampo E na sua caixa Mas aquele espelho Significava Um instrumento utilitário Para o cantador Porque o cantador Não subia ao palco Sem apresentá-lo Isto portanto está explicado Estudado Uma vaidade de honra Um cantador Quando sobe ao palco É alguém que vai-se Para ser visto Tem de ir apresentado Por isso que estão Estudado também de suporte Se aprendes alguma coisa Obrigado Olha que eu fui chamada à história E acho que não me portei nada mal Bom, não sei Eu não estava lá para ver Querida Cristiana A tua dupla surpresa A Cristiana é que foi o pior Não vamos entrar por esses caminhos Não é verdade? No entanto No entanto Eu vou pegar numa deixa Do meu Igor Augusto Canário Que ele disse Que são uns meninos Eles não são uns meninos Eles são E mostraram A toda a gente Que está a ver a Praça de Alegria Que são uns senhores No improviso Meninos de idade Cristiana Meninos de idade Eu percebi a dica Não é? 801 São Foram uns senhores Desempenharam muito bem o papel As pessoas lá em casa Que não estão E divertiram-nos Que não estão habituadas A este tipo de cantares Ao desafio Também devem ter percebido Que isto tem um ritmo Um bocadinho diferente É mais semelhante a um fado Não é? A própria estrutura É acompanhado por cordas Tem uma qualidade de rima Mais rigorosa E um vocabulário Um vocabulário um bocadinho mais cuidado Do que as desgarradas domingo Porque as desgarradas domingo São mais Nós utilizamos mais o calão Até mesmo E somos mais diretos Naquilo que dizemos Também foram Também foram Eles também foram Mas com um certo E eu não senti Nenhuma indireta ali Ali foi tudo certeiro Eles ficaram a corda Mas usaram o vocabulário adequado E que não fosse demasiado brejeiro E pesado Nós no Ninho temos essa diferença Em relação ao vocabulário deles Convenceram-te? Convenceram-me Estão de parabéns Estou muito orgulhosa de vocês E as pessoas lá em casa Vão votar 760-100-801 Ora, muito bem Está tudo dito